Olá galera da Crush Roll, aqui é a Via Purim e bem-vindos ao Anime Academy. E hoje eu vou ensinar pra vocês o que é Monster Girl. Bem, por mais óbvio que pareça, Monster Girl não sendo só meninas monstro, muita gente confunde meio com o furry ou acha que só orelhinhas de gato pode ser considerada uma Monster Girl, sendo que é um negócio muito mais antroposomórfico, assim, é, sabe? E elas são muito mais ligadas à mitologia, tem que, tem aquele diferencial. Tem a Monster Girl, que é uma forma que seria meio humano, meio animal, monstro. E tem a Kemunomimi, que são meninas só com orelhinhas de gato mesmo, ou cauda, tipo uma kitsune. Apesar de kitsune até pode ser considerada uma Monster Girl, há pessoas que contradizem, mas Kemunomimi pode ser Monster Girl também. E tem o furry, né, que é o pessoal peludo mesmo. Que é muito mais a forma animal do que humana. E uma coisa interessante que tem muito nos animes da Monster Girl é o como elas são inseridas nesta realidade. Como no mais recente, o Ascent Hour Life é muito fora do comum. Porque eles mostram um livro como se fosse, tipo, os seres humanos têm aquela teoria evolucionista, só que eles mantêm as partes animais deles, entende? Não é como se fosse aquela teoria do cara nasceu do macaco e se tornou humano de hoje. E o humano, bípede, só com cor de pele diferente, sabe? É uma lenda, é, tipo, é fantasia. Coisa que, pra nós, Monster Girl são. Tipo isso. Eu achei bem legal isso, principalmente porque só tem Monster Girl no anime inteiro, assim. Em Interview with a Monster Girl, é o caso de que os meio-humanos, ou os demi-humanos, como eles preferem ser chamados, nesse universo, eles sofrem uma discriminação muito tensa. Então, o governo criou um sistema de proteção ao bem-estar pra inserir Monster Girl meio que nesta realidade nossa. E mesmo que seja poucas, é muito raro ter. É muito divertido porque tem um professor nessa escola, vê que tem alunos Monster Girl e ele quer descobrir mais sobre, ele é curioso. Então, a Morai que ele entrevista elas pra saber sobre a realidade delas. E é muito divertido ver como elas desmentem as lendas, sabe? Tipo, a vampira não tem nada com alho, sabe? Ela gosta de alho, tipo, esse tipo de coisa. E mostra uma vampira, uma Yukiona, uma Sucubus e uma Dula Rank. Em Monsu, Monster Musume, né? Nessa realidade, também tem uma coisa de proteção do governo, que é bem comum com esse da Demitian. O governo escondia que Monster Girl existiam, até que começou a ver que poderia se inserir na sociedade. E as pessoas meio que adotam, meio que acolhem Monster Girls as suas casas. E aí o governo vê tudo, sabe? Se elas vão sofrer abuso na casa que estão. Eles até veem, tipo, essa pessoa acho que vai ser um... Ele vai cuidar bem de uma Monster Girl. E aí entrega o Monster Girl pra ele mesmo. E é bem divertido ser animê. Ele tem uma coisa bem ete, bem harem. Mas ele não deixa de ter personagens muito legais, tipo a Papi, que é um amorzinho. E enfim, Maid Dragon, que também é chamado de Kobayashi Tisan no Maid Dragon. Conta a história sobre a Toro, que é essa personagem que eu tô meio cosplay aqui. Que ela é um dragão, só que os dragões existem numa outra dimensão. Não nessa que a gente vive. E a Toro meio que veio pro mundo humano ferida. Então a Kobayashi, que é uma humana, tirou, curou, né? Cuidou da Toro. E ela é extremamente grata e começa a amar muito a Kobayashi e vira medo dela. É muito legal esse anime. É muito mais que o Maid's Life of Life. É muito especial. Fazia tempo que eu não vi uma comédia tão boa quanto essa. E tem várias Minas Dragão. E bem, são esses os quatro títulos que eu recomendo a você assistir que tem as Monster Girls. E se você gosta dos bichonens, tem um que é de um cara sereia. É o Oriente no Furou de Joe. É um anime bem curtinho, mas que vale muito a pena. Porque é muito bom. É muito divertido também. Bem, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Que tenham se motivado a assistir todas essas Monster Girls. E todos esses citados tem no catálogo do Crush Roll. É isso, gente! E todos esses citados tem no catálogo do Crush Roll.